Fala aí galera, bem vindos aqui ao segundo vídeo de Sniper Ghost Warrior 2 Então estamos aqui no ato 1, Leave No Man Behind Então estamos aqui na Filipinas, depois que aquela missão deu errado A gente tava indo tudo certinho, só que no finalzinho dela os caras descobriram que a gente tava lá e raptaram nossos amiguinhos E tem os russos malucos, os terroristas envolvidos lá Então o nosso querido amiguinho Sniper aqui Vai ter que salvar eles Que não deixaremos nenhum homem para trás, como diz o nome da missão E vamos ver o que vai acontecer Então agora vai parecer mais com o Sniper Ghost Warrior mesmo Primeiro jogo era mais ou menos assim, tipo, a gente tava numa situação crítica A gente tava sozinho E normalmente numa ilha é assim Então, beleza, vamos lá então A gente tem até o Night Vision Ah não, não, aqui a gente só tem o Zão de Calor Night Vision era só na última missão Opa, não era isso que eu queria mostrar Ok Galera, se vocês verem um negócio assim É que eu tô offline hoje, viu, no Steam Tô aproveitando pra gravar hoje a tarde que eu peguei a tarde livre Eu sempre gravo e deixo as coisas offline Eu poderia vir aqui E ligar o Steam aqui Só que, ó Poupa muita gente É muita gente no Steam Então Eu deixo desligado Olha lá, apareceu 500 pessoas agora Vamos lá Opa Opa Os caras já marcaram os nossos inimigos Pelo menos isso Olha o merda, olha o merda, olha o merda, olha o merda, olha o merda Onde é que tá você, meu brother? Tá ali, né? Aê Beleza Vamos ver se eu consigo matar os malucos ali pra baixo sem causar um alarme Nossa, mano Acho que é Tô na pior área possível, imaginável, né? Ah, vai se cagar, mano Tenta chegar um pouquinho mais perto Vai te cagar Tenta chegar um pouquinho mais perto A vida de um sniper não é... Ah, ali ó, tem 18, 18 metros 18, 18, 18, 18... Ah, 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 a merda, ah, merda Tô me vendo, tô me vendo. Vamos tentar passar aqui. Bom. Opa, opa, opa. Bom, beleza. Agora aqui a gente já consegue ver mais algumas coisas. Nós temos ali... Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu matar aquele maluco lá na punta que partiu, pode ser que nos ajude. Matei o maluquinho do barco. Acho que vou matar o... Ah, aquele tá muito aberto. Vou matar aquele maluco ali. De boa, matei. Agora vou matar o cara lá na punta que partiu. Aquele cara é um pouquinho mais complicado. Matei. Matei ele sobre o... Matei aquele maluco ali também. Opa. Nossa! Beleza. Solid Samed. Beleza. Estamos andando, estamos andando Estamos andando Se não estivéssemos, estaríamos Perdido Nossa, pensei que era um cara isso aqui Beleza Firmão, firmão, firmão É isso aí Bom Aquele maluco ali é o É o que há Oh merda Ai caramba, não está acertando galera Ah Uh oh, uh oh, uh oh Isso não é bom, isso não é bom Simplesmente minha Resolveu pirar o cabeção aqui Minha sniper Ai ai Ah, morri Espera aí Espera aí, vamos acertar agora Vamos acertar Beleza Agora vai Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Um tiro de sniper, matei Vamos chegar até o bunker sem ser detectado Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Andando por aqui Lalalalala Acho que dá Não vou querer deixar o cara me achar merda Merda Merda, merda, merda Merda, merda No Razor 3-2, você tem um estacionamento de estacionamento em seguida. Múltiplos elementos hostilais presentes. Afirmativo. Alguma forma de avançar sem conseguir o meu pedaço para mim? Descubra a ponta na direita. Estou para instruções. Nós estamos procurando um descanso. Vamos procurar um descanso. Com certeza que você tem uma situação em seguida antes de fazer a estacionamento de estacionamento de estacionamento. A esquerda não está. Muito aberto. Muito aberto. Muito condensado. Você pode chegar na direita na direita e estabelecer um descanso? Negativo. Estou bloqueado por dois inimigos. Deixe-me ver aqui o que dá para fazer. Eu tenho um ou dois malucos aqui? Hum... Ir pelo lado da luga. São bem ab pushedidos os pôlidos. Meu, cadê esses outros dois malucos, velho? Será que eles estão ali pra cima? Ah Uh Hum Hum Queria muito saber onde esses caras estão Mas beleza Aí eu encontro eles de cara Ah, tem um ali, ó A gente tem mais cara aqui, mano Ah, ali tem uma escada, ó Pera aí, galera Tô fazendo merda aqui Tem uma escadinha, ó Pra gente subir lá Caraca, que pressão, mano Que droga, a gente devia ter pulado antes, mano Ande pra chá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bom, tem os malucos ali Ah, tem que matar o maluco ali Peraí, peraí, vamo ver aqui Vamo ver Aparece aí Mira, mira, mano Tá muito longe Matei Matei Ah, morreu Uh, acertei o saco do cara Beleza, matei os carinhas que estavam olhando pra mim Vamo continuar aqui A brincadeira Tô louco, mano O cara é o Rambo Já chega, já Ó, então eu tenho que matar os malucos ali Que estão na casa Agora o resto deles São quatro malucos Peraí, vamo Alinha aí, mano Ah, merda Acontece, acontece, galera Eles não me viram ainda Ah, mas que saco Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai meu de saco Nedendo nas ilhas paradisíacas Das Filipinas Uma ova Subindo aqui Matando a galera Esse cara acha que ta com problema de respiração Ok Vamos lá então Vamos quebrar os negócios daqui Ok Vamos subir amigão Bom dia ai Tamo indo pro corcovado ali Beleza Aquele corcovado ali acho que ta um pouco quebrado Mas tudo bem Não mas a pedra redonda A pedra quebrada ali Caiu um meteoro Foi isso ai Oh que lugar bonito Meu Deus Não Esse motor gráfico é muito sensacional É muito bonito Muito bonito mesmo Recomendo a todos Que se deliciem com esta Queita bonita Opa Quase que eu morri Quase que eu morri Eliminate Ok Vamos ver aqui o que a gente tem que fazer A gente tem que matar os amiguinhos Que estão por aqui Eles estão Vamos matar aquele maluco ali Bem no sangue no zóio Tem um maluco aqui que ele ta bem perto né Firmão Tá Ah Vamos ver aqui Ah Dá para dar um double Kill Matei os dois? Matei Ae matei parabéns Eeeeeee Anderson, você precisa des Ulche Eles estão em um escritório forte aqui. Esse agente Bioagente deve ser segura de todos os custos. Duly notado. O que é que isso deveria dizer, Capitão? Isso significa que eu estou totalmente consciente da missão de objetivo, General. Só tenha certeza de que tenha uma equipe de C-SAR estando por aqui. Eu também intendo pegar nossos meninos, ou elementos de missão secundária, se você preferir sair daqui, de todos os custos. 3 e 2 fora. General chato, mano. A gente tá fazendo um maior esforço e o cara fica gritando, não, você tem que ir logo, porque a gente tem que segurar o cara, que não sei o que é. Vamos ver aqui. Caramba, cara, que confusão. Nossa, estamos vendo o calado. Ok, HVT dentro. Malditos calados. Então, achamos a bomba nuclear aqui do traficante russo. Bomba nuclear não, né? Bomba biológica, né? E nós temos aqui os nossos dois amiguinhos. Nós temos aqui os nossos dois amiguinhos. Então, a gente tem que seguir... General, eu tenho uma melhor visão da situação. Vamos no recorde para recomendar fortemente as amiguinhas e o plane de intercepto no ar. Negativo. Nós temos zero para interceptar. Esta é uma ordem direita do JSOC. Secure HVT. Charlie Mike, você copia. O foco está abaixo. Caramba, eles estão executando nosso próprio. Então, o general mandou a gente matar primeiro... Primeiro os caras das bombas, mas a gente vai matar... Ih, errei. Ah, errei de novo. Ah, e mataram o cara. Não! Ele entrou em desespero, cara. A mira ficava mexendo muito. Ah, meu saco. De novo? Isso aí? Tá, galera. Vamos... Vamos lá matar o cara, vai. Que a gente já viu o apertecine. Agora sim, a gente matou o russo e o amiguinho. Eles estão sem defesa. Tem que manter eles cobertos. E eu... Ah, eu tô achando que esses caras vão fugir com o avião. Porque a gente fez uma... Uma chamada aqui meio... Meio que arrogante, né? Porque... O general mandou a gente... Segurar a bomba biológica e a gente... Resolveu matar o russo com a salvar o amigo, né? Isso pode causar muito problema depois pra gente. Não, 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 não. Foja aí, bróda. Não, 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 não. Ah, errei. Tuque. Nossa, ele é. A gente não tem uma área aqui pra cobrir ele. Vamos correr. Bom, eles vão ter que dar um jeito de pegar o avião depois, né? Ok, ok, ok. Errei. Tem o cara ali. Onde é que cê tá, meu filho? RPG? RPG é onde, velho? RPG não. Ah, tá recarregando, recarregando. Calma aí, mano. Ah, porra... Ah, sniper louco, mano. É, super normal, né? Um cara acabou de matar o nosso chefe. Vamos pegar uma RPG e explodir ele, né? Os mercenários são meio louco. Cadê o próximo alvo? Ah, eu acertei no saquinho, droga. Mais pra cima, mais pra cá, ó. Ihiii. Vamos ver se eu acertei ele. Nossa, velho. Bem na barriga. Block. O vehicle inbound east, está fechando rápido. Pegue aquele RPG! Aonde que tem o RPG, cara? Ah, não, ele tá pegando a RPG. Beleza. Cadê os caras? É um golpe, abaixo e fora. A planejou, porra. Oh, porra. Ah... Ah... Que droga, mano. Puta merda, velho. Então a gente deixou a bomba sair. Só falta eles morrerem agora. O amigo morrer, né? Ah... Aff... Não acredito. Que legal, que bacana. que legal e rever. Boa! Não fui eu que deu um tiro, mas boa. Tá, a gente podia ter dado esse tiro, né? Escapar. Beleza. Run, forest, run! Ah, ligar um tanque Olha aí São dois caras a pé Vamos pegar um tanque e explodir eles E acabamos aí a missão Livin' on Bay behind Então, Operation Quarterback Acho que esse foi o final do ato 1 Do Sniper Ghost Warrior 2 Galera, então vamos continuar aqui O dia de hoje Vamos ver então o que aconteceu Ah, a gente foi preso O que é isso? 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 Bom, ele tá tendo pesadelos Pesadelos, pesadelos, pesadelos Envolvendo eventos do jogo anterior e desse jogo Ah, 14 de abril de 93 Operation Archangel E Sarajevo E Sarajevo na Bosnia Vamos descobrir o que deu errado É o começo do ato 2 São três atos desse jogo Acho que cada missão tem uma ou duas De uma a três missões, se eu não me engano O jogo não é tão grande O primeiro jogo foi bem maior Mas vamos lá Nossa, ele aterrissou bem, né? E foi você que recomendou esse contato com o comandante Quem é ele? Só um 2-bit hustler Real vida real Tentou vender algumas boas de catpice Enquanto nós estávamos em Afganistão Mas se alguém puder se acertar em um território hostil Me acredite também Ele nos levará para Vladik Para evidências, você quer dizer? Certo Para mim Ó, então vamos aqui Jogar essa missão em Sarajevo Agora eu ver o que aconteceu Bom, tem que matar aquele maluco ali Do... Em cima do tanque Ele está a 144 metros Então deve ser alguma coisa parecida Pera aí Com isso aqui, né? Toque Toque Olha um 142 metros Aqui Toque Morreu Fuck yeah Ó, então a gente vai ter que matar o maluco ali Aqui Me errei Ah Matei Matei Me naricaptou, cacete Eu errei? P*** mindin Lá Lá Vou gelar Vou cabelar Tá Entendi Viu Com rehab Tem um fora... e dois... Bom, vamos matar o cara que tá fumando um cigarro. O cara da janela viu. Tudo bem. Foi meio descuidado, mas beleza, se passava. Patrulha em frente. Patrulha... Calma aí. Tem um, dois, três, quatro, cinco, 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 quinze, vinte, oitenta... Esse cara aí tá zoando com a minha cara, né? A vontade de atirar na bunda dele. Pensa se você já encontra o seu inimigo fazendo isso. Nossa, já pensou se você pega o seu inimigo assim, que você mais odeia, chega aqui, ó... BAM! Opa! Não se mexe. Não pode se mexer. Vou mexer a arma porque eu sou hardcore. Ô drogas, tão vendo? Tem um cara aí que se a gente for expotado... Ficou três caras ali pra brincar. Vamo lá tiozinho, vamo lá Meu, a animação dessa bunda Subindo, descendo é muito ridícula Vai lá tio, mata ele Vai lá tio Aê, 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 aê Pegou, pegou Pra aí com você, Tango Volta aqui, Tango Vai lá, mata ele Vai tio, vai Nossa, ele tá fazendo um caminho muito suicida, mano Ok Ok Estamos andando aqui Ó o merda Tá bom, eu estou indo devagarinho, mas você é muito sacana, cara Deixa eu pegar esse cara aqui Tem vida ali, ó Embaixo das balas tem a vida ali Aqueles sinaizinhos de positivo ali da Cruz Vermelha É do... Meus kits mágicos, eu tenho dois Nossa, a gente tá, tipo, se infiltrando aqui no beco do Batman, né Porque puta merda Beleza Passamos essa parte Vamos usar uns tiros, amigo Não gosto de ficar andando neste lugar Sem nada Estamos no meio de uma guerra Precisamos... Mas o que eu vou fazer, ó? Ah, droga Não Ah Foi um fail Muito bonito Era pra ser stealth kill Mas eu tentei ser legal Tá bom, vai Foi um fail Eu tentei, tipo, dar um tiro aqui e acertar os dois, ó Daqui daria, tecnicamente Mano, não é que daria Dá, velho Ah, velho Não consegui ainda Ih, tem dois caras Ah, tem mais gente ali O cara vai vir por cima? Vodka, vodka Pra você também, cara Oh, alguém mostrou o pé aqui Hehehe Tá, vamo aí É, eu fiz tudo errado Dá tudo no stealth e... Vamos lá Mostra aí Continua Acho que é um tanque Ou não Acho que é um tanque Ou não É uma chamada próxima, cara Lembre-me de nunca ouvir de você De novo Mas você pode me Agora, meu parceiro Sniper 3, vai Ai, foi muito cima Ali Double kill É, vai tomar cigarro Cigarro mata, viu Não fume, seus desgraçados Beleza Beleza A paz, minha Os armas da A.A. Sério que a gente vai ter que matar os caras ali? A.A. Era pra fazer no stealth, puta merda. Eles sempre inventam alguma coisa que não era pra fazer e você morreu, você é burra. A.A. Bom, galera, vamo lá tentar chegar naqueles malucos ali. Ai, droga. Tão atirando. Eu quero não chegar lá perto porque eu já morri fácil, mano. Vai, mano. É isso aí, brother. É uma guerra. Você não precisa ficar se correndo atrás do muro. É só aparecer e... Corre! Yeeeey! Você viu como eu sou bom, cara? Prêmio Joinha 2003. É isso aí. Tá bom, calma, tio. Tá, C4 aqui dos brother. Opa! Legal, eu quase me explodi agora. Vamos até a próxima... Próxima amiguinha aqui. Ah, oh. Eita! Pô. Legal. É, esquece. Ula, ula. Uma sereia. E os peitinhos. Eeeeee. Ula, ula. Nossa, olha aqueles malucos ali, mano. Ula, ula. Ula, ula. Voltou um. Engraçado, eles tomaram um tiro e... Todo mundo ficou em alerta, mano. Como é que... Parece que todo mundo sincronizou automaticamente. E falou, tem sniper! Calma, amigão. Tem um maluco ali. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Tem um maluco aqui. Mamara que não venha nenhum avião suicida de novo. Calma! Meu Deus, que cara nervoso. Esse cara aí tá precisando dar uma... O que? Ah. Tá. Ó. Ah, ok. Vamos nos encontrar aqui. Ah, ok. Deixar os malucos ali. O que você, amigão? Ixi, tem uma galera nervosa ali. Ah, cara. O que? O que? Nem quero ver, mano. Quantos caras são. Um, dois... Olha, dava pra matar os dois uma vez. Três, quatro. Esqueci dano, hein. Que porcaria é essa? Cachorro avisou. Ah! , Cachorro, cove-me. Entieben a acertação. Cachorro, foco. Esqueci. Nossa. O LUCO! Acertei três uma vez. Ah, morri. Nossa, velho. Eu fiquei muito animado que acertei um tiro bom e... Morri. Um, dois, três. 4, 5... Olha aqui... Pufufu, 100, matei... 7, 8... Caramba, eu tinha muito mais, né? Ah, o cachorro maldito! Ah, o cachorro maldito! Bom, então vamo lá! Correndo aqui de novo! Correndo aqui de novo! Correndo aqui de novo! Cole, cobre-me! Eu envio uma carga! Cobre-se, fogo! Correndo aqui de novo! Correndo aqui de novo! Correndo aqui de novo! Ai, acertei o cara! Nossa, acho que matei uns dois caras ali! Ó o merda, ó o merda, ó o merda! Ó o merda, ó o merda! Ah, é pra vir pra cá! Já plantou o bagulho? Ah, plantou! Duas horas... Duas horas eu já odeio o sarajevo, mas também! ... Você é Anderson, sim? Certo! Ha, ha! O único e só! Você ouviu de mim, hein? Você pode faxar meu resumé depois, nós estamos na hora! Ha, ha, ha! Vocês americanos sempre estão correndo, prontos, prontos! Você precisa aprender a relaxar! Uma pauta de rosa e vodka! Uma garota bonita para te dar calma! Ha, 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 ha! Você pode ajudar com isso, hein? Talvez mais tarde. Eu já disse que você conhece o caminho para o Campo de Vladex. Sim, eu tenho medo, sim. Eu desejo que eu nunca acertassei em um lugar terrível de novo. Os espíritos de Vladex demandam justiça. Essa é a razão que estamos aqui, sim? Sim. A razão que está em um brilhante, full of untraceable hundred dollar bills. I do not think your partner likes me. I don't like you either, but we didn't come here to make friends. The sooner you get us to Vladex Camp, the sooner you collect your money and get back to your busy social life. Say no more! Follow me! Ha, ha! Então a gente conheceu o Melinov lá, que tá lá na negociação da... da missão lá do primeiro ato. Vamos descobrir qual que é a ligação dele com a galera aí. Então terminamos aí o Operation Archangel. Eu vou ficando por aqui. Hoje, galera, se vocês gostarem desse vídeo de Sniper Elite... Sniper Elite não! Sniper Ghost Warrior 2! Ai, meu Deus! Tô com Sniper Elite na cabeça faz três semanas. É... E... Bom, talvez a série dê uma pausa aí essa semana, porque vão ter vídeos do Assassin's Creed, vão ter de outro jogo secreto que eu não vou contar. E... Cara... Talvez a gente dê uma paradinha aí, mas o jogo não é grande, galera. Essa série aqui do Sniper Ghost Warrior talvez esteja... Tenha mais uns dois ou três vídeos, mas esses vídeos a gente vai postando aí... Nas próximas semanas aí, porque agora tem jogos mais... Bam, bam, bams aí. Era um jogo mais... Mais pra jogar com calma mesmo, como eu disse. Amanhã tem o final do God of War Station. Então vai ter um vídeo bem especial. Vai ficar aí o domingo todo online. Aí na segunda-feira eu acho que vou postar um multiplayer de alguma coisa. Aí na terça a gente vê. Qualquer coisa fica ligado aí no Facebook, no canal, que eu posto os horários aí do que eu vou postar. Eu vou planejar ainda o que eu vou postar. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até a próxima. Falou!